Música Shalom a todos, estamos em Parashat Be'alotechá Nossa Parashat bem cumprida, muitos assuntos Hoje, em Bezrat Hashem, a gente vai falar sobre o assunto do desejo de comer carne Certo, a gente vê no nosso Parashat que o Erev Rav, que era um grupo de egípcios Que saíam do Egito, junto com o Am Israel, se converteram E esse grupo, ele fez uma iniciativa de reclamação contra Hashem Para poder pedir que eles querem carne É muito interessante, primeiro ponto, que quando eles estão falando isso, começaram a chorar Eles estão reclamando, falando assim Quem vai nos alimentar de carne? Nos dar para comer carne? E aqui a gente precisa entender, o que quer dizer nos dar para comer? Poderia falar uma linguagem mais Nos dar carne Parece como se fosse alguém que vai dar a carne assim Com uma colher para comer O que quer dizer isso? Pode pedir, a gente quer carne, ponto É interessante que imediatamente o Passuk Ele responde sobre essa reclamação De uma maneira de falar Olha, vocês estão pedindo carne Mas vocês já têm o maná Vocês têm uma comida Que essa comida, os sabios falam que qualquer gosto Que uma pessoa queria Poderia, no momento de comer, poderia ter esse gosto Então, por que vocês estão reclamando? Assim que o Passuk Está respondendo a reclamação Mas aqui, o Rashi Está perguntando uma pergunta simples Eles querem carne? Eles tinham muitos rebanhos Mais tarde Daqui a algumas semanas A gente vai ver Que especialmente Os tribos de Gá de Ruvém Queriam ficar No lado direito do Jordão Para poder Ter um lugar especial Que tem lá Para o gado que eles tinham Então, tinha muito rebanho Muita carne Então, qual é o problema Aqui? De pegar Um carneiro Pegar um boi Fazer churrasco Fazer churrasco Qual é o problema? Qual é essa história A midak Omer carne? Rashi responde Só queriam reclamar Assim que fala Fala Rashi Então, a gente vai entender Verdade Por que o próprio O passuk Não responde para a reclamação A mesma coisa Que o Rashi Fala O passuk Precisa falar Vocês querem carne? Mas vocês têm carne Assim que o passuk Precisa falar Por que vocês estão reclamando? Rashi Ele pergunta isso Mas Por que a Shem Na Torá Não falou para eles Vocês já têm carne? Se a gente Pensa bem De comer maná De ter gosto De carne Não é tanto Uma resposta para isso Porque uma pessoa Ele não só come Com a boca Ele come com os olhos Ele precisa ver A carne A cor da carne A textura da carne Não é a mesma coisa Que agora você vai dar Para ele maná Vai ter o gosto da carne Não é a mesma coisa Certo? Então Tipo uma carne Vegana Tipo uma coisa vegana Não é a mesma coisa Não é Que podemos falar Não é Então por que o próprio passuk Não fala isso? E a coisa que a gente Ainda mais precisa entender É a reação De Moshe Rabenu A reação de Moshe Rabenu Sobre isso Fora de tudo Que a gente conhece Vem Moshe Rabenu E fala para a Shem De uma maneira Muito difícil Fala para a Shem Eu E são meus filhos Por que você faz mal Para mim? Por que eu preciso Carregar tudo esse peso? E se você me faz assim Então me mata melhor Por que o Moshe Rabenu E está reagindo Dessa forma O Amisrael está pedindo Carne E isso é Tão grave O Amisrael já fez O pecado de bezerro de ouro O Amisrael fez Muitas coisas Muito mais graves Que isso Só pediram carne Então fala para eles Pode comer carne Gente Vamos fazer uma festa Com churrasco Acabou essa história Moshe Rabenu sai Ele começa a perder Parece que está perdendo tudo A Shem Me mata O que quer dizer isso? O que é essa linguagem? Então para entender tudo isso O Besarot A Shem Também entender Também na continuação Da Parashah A gente vai ver Vamos analisar Quem eram esse grupo De Erevraf Esses egípcios Que acabam de Causando muitos problemas Para o Amisrael Também na época Do Bezerro de ouro E agora A nossa Parashah Descrito A Asafsuf A Asafsuf Al-Arashi Que era o Erevraf Esse grupo Que saíram do Egito Qual a diferença Entre eles Entre o Amisrael Qual o ponto de vista Do judaísmo Qual é Como eles Interpretaram O judaísmo A religião Diferente Do Amisrael Então a gente sabe Que no momento Que Moshe Rabbeinu Estava lá No céu Falando com a Shem Recebendo a Torá A Shem já avisa Sobre o Bezerro de ouro E lá A Shem fala para ele O seguinte Fala para Moshe Rabbeinu Lech Red Vai Seu povo Se corruptou Fez uma coisa errada Seu povo Quer dizer Seu povo Nos Amos falam Que a Shem Está se referindo O grupo Que você trouxe do Egito Ele que causou Toda a confusão Seu povo Quer dizer Esse grupo Ele se Se conectou Com as forças De Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Que fez Que ele Que a Shem Mandou Ele Verdade Era somente um canal Para fazer todos esses milagres Não tinha uma força própria dele Mas eles entenderam Que Moshe Rabbeinu Tem uma força própria E se conectaram Com a força De Moshe Rabbeinu Que é ele Que faz os milagres Como se fosse Pegar o Moshe Como uma Alguém que faz Bruxaria Então Isso A conexão Falamos A gente vai Se conectar Com o judaísmo Porque lá Tem os Milagres Mais maravilhosos Água Fica Sangue Depois Sapos Depois Gafanhotos Depois Animais Salvagens Depois Vai abrir O mar Uau Uma coisa Incrível A gente Vai Se conectar Com o povo Judeu E se Revolver A conexão Com o judaísmo Não era Através Dos mitzvot Era Através De milagres Ah A maná Está caindo Do céu Maravilhoso Incrível Estavam Se conectado Através Das Maravilhas Das milagres Isso A grande Confusão Isso O grande Problema Aí falamos Zachamo A tada Gash A tada Mitzrayim Chinam A gente Selebra Do peixe A gente Com o Yala No Jitu Chinam Digrasa Fala Rasha Kidd Isso Digrasa Kinder Uma coisa Digrasa Chinam Mina Mitzvot Sem Mitzvot A gente Poderia Seber Comida Quer dizer Que Ele Queria Muito Influenciar Um Um Membro Da Comunidade Dele Para Fazer Chuva E Falava Com ele Muito Uma vez Estava Na casa Dele E Começou A falar Para ele Para fazer Chuva E Aí Essa Pessoa Fala Para Rabino Rabino Olha Se Eu Vou Te Perguntar Uma Coisa Se Você Vai Me Responder Sobre Isso Tem Muita Chance Que Eu Vou Fazer Chuva Fala Por favor Pode Perguntar Ele Fala Para Ele O Seguinte Rabino Você Está Me Contando Sobre Hashem Deu A Torah Hashem Tirou O Povo Do Egito Mas Lá Era Muito Mais Fácil Lá Deus Ele Mostrou Que Ele É Presente Ele Fez Tantas Milagres Então Lá Dava Para Acreditar Mas Hoje Em Dia Não Dá Para Ver Milagres Como Você Quer Que Eu Acreditar Em Deus Deus Não Está Aparecendo Não Tem Milagres Então Que A Gente Faz Como Você Quer Que Eu Ficar Fazendo Os Mitzvot Aí Exatamente Nesse Momento Depois Dessa Pergunta Está Aparecendo A Filha Dessa Pessoa E Traz Para O Pai Dela Tudo Feliz Uma Diploma Que Todas Ganhou Uma Diploma Que Ela É Muito Muito Um Grande Talento De Tocar Piano Aí Ela Está Tanto Feliz Vem O Rabino E Pede Fala Com Essa Menina Fala Olha Eu Vou Te Pedir Um Favor Você Tem Aqui Uma Diploma Que Você Toca Muito Bem Piano Por Favor Toca Para A Gente Uma Música Vamos Ver Se De Verdade Você Sabe Muito Bem Tocar O Que Está Escrito Na Diploma Vamos Ver Se Você Sabe Bem A Menina Ficou Com Vergonha Fala Para O Pai Pai Não Quero Mostrar Para Ele Como Toco Piano Já Toquei Para Várias Pessoas Eles Me Deram Diploma Agora Não Preciso Tocar Para Cada Pessoa Que Vai Chegar Vou Preciso Mostrar Que Você Tocar Não Preciso Fazer Isso Aí O Pai Falou Rabino É verdade Ela tem Razão Ela não Precisa Tocar Sem Mostrar Mostrar Que Verdade Ela Sabe Bem Tocar Para Cada Pessoa E Pessoa Aí O Rabino Falou Então Talvez Ela Não Sabe Bem Tocar Se Ela Não Quer Ela Mostrou Ela Sabe Muito Bem Tocar Não Vai Precisar Cada Pessoa E Pessoa Agora Que Vai Checar Minha Casa Ela Vai Precisar Mostrar Para Ele Aí O Rabino Falou Para Ele Você Está Vendo O que Você Está Falando Hashem Depois Que Amisrael Estava Lá No Egito Estava Numa Situação Muito Difícil Estava Em Uma Situação Que Hashem Estava Escondendo Parecia Escondendo Eles Não Viram Que Hashem Está Com Eles Precisava Agora Fazer Milagres Para Mostrar Que Hashem Hashem Manda Sobre Cada Coisa Que Existe No Mundo Para Mostrar Que Hashem Existe Mas Não Quer Dizer Que Hashem Vai Precisar Fazer Milagres Cada Momento É Momento A Religião Não É Milagres Isso É a Mesma Coisa Que A Gente Está Vendo Aqui O Erev Rav Entendeu A Religião Que Só Através Milagres Por Isso Que Eles Falam Dá Para A Gente Comer Que Quer Dizer Eles Querem Sentir Que Hashem Traz A Carne Através De Milagres Eles Falam A Gente Precisa De Uma Coisa Tudo Através De Milagres Por Isso Passou Que Fala Você Precisa Comida Através Milagres Mas A Dando Para Vocês Maná Através Milagres Então Por Que Vocês Estão Precisa Pedir Isso E Aí Agora Entende Que Quer Dizer Esse Rashi Rashi Fala Mas Eles Tinham Já Gado Resposta Me Vaxima Alilah Mas Alilah A A A A A Alilah Quer Dizer Que Hashem Que Está Fazendo Tudo Alilah É Como Se Fosse Um Milagre Eles Queriam Milagres Isso Que Eles Queriam Carne Através De Milagres Eles Se Conectaram Com Moshe Rabenu Como Ele Que Faz Tudo Vem Moshe Rabenu Para Hashem Falar Eu Que Estou Causando Essa Confusão Eu Por Que Você Me Deu A Ordem De Fazer Milagres Você Me Usou Como Canal Para Fazer Milagres Para Am Israel Agora Estou Achando Que Eu Sou A religião Os Milagres São Eu Não Preciso Disso Eu Estou Aqui Para Ajudar O Am Israel Não Estou Aqui Para Que Confusão Hashem Você Não Pode Me Deixar Como Um Líder Sozinho Que Vai Causar Confusão Dentro Do Am Israel Então Por Favor Me Tira Dessa Força E Por Isso Que Depois Que Ele Precisa Mandar Essas Aves Esses Codonas Esse Todo Esse Tipo De Ave Por Precisava Ser De Acordo Milagres Não Adianta Falar Para Eles Já Vocês Têm Carne Vão Fazer Uma Festa De Churrasco Eles Querem Carne Pelo Milagre Por Isso Que Agora A Gente Entende Que Quando Hashem Fala Para Eles Vocês Vão Ser Castigados Porque Porque Vocês Desprezaram Deus Que Está Dentro De Vocês Vocês Queriam Milagres Porque Vocês Não Sentiram Que Hashem Está Dentro De Vocês Vocês Não Precisam Milagres Para Poder Fazer Para Poder Se Conectar Com Hashem Hashem Está Dentro De Vocês E Depois Disso Agora A Gente Entende Porque Moshe A Ben Fica Tão Bravo E A Gente Entende Depois Hashem Vai Lá Ele Está Como se Fosse Distribuindo A Sabedoria E A Profecia De Moshe Rabenu Para Os Outros 70 Sábios Para Exatamente Para Equilibrar Que Moshe Rabenu Não Vai Ficar O Único Que Ele Que Faz Milagres E O Único Que As Pessoas Não Vão Achar Que Ele Como Se fosse Um Deus O Moshe Que O Representante Do Tzadik O Tzadik Não Ele Que Faz Milagres Somente Um Canal De Hashem Não Pode Fazer De Tzadik Uma Religião O Tzadik É Só Um Canal Nossa Religião É Só Hashem Não É Ele Não É O Tzadik Que Está Fazendo Somente Um Canal A A gente Vai O Conselho Do Tzadik A gente Vai Receber Uma Bracha Tzadik Mas Não É Ele O Principal E Por Isto A gente Pode Entender Que Depois Que Tinha Duas Profetas Que Acabaram De Se Profetizar E O Shua Fica Bravo Que São Esses Duas Profetas Ele Dado Medade Ficam Profetas Sem Nenhuma Permissão O Xerabino Fala Deixa Eu Queria Que Todo Mundo Sera Como Profetas Eu Não Quero Ser O Único Profeta E Por Isto A Gente Entende No Final Da Parashah Que Aron Miriam Fala Contra Moshe Rabenu Fala Como Moshe Rabenu Deixa A Esposa Dele Por Causa Que Ele Está Falando Com Hashem Também A gente Fala Com Hashem Eles Entenderam Como se Fosse Que Moshe Rabenu Já Não Tem Essa Que Agora Ele É Igual Como Os Outros Profetas Mas Hashem Fala Para Eles Até Aqui Mesmo Que Dê Da Sabedoria Dele Para Os Sábios Ele É Especial O Nível Da Profesia Dele E Muito Mais Dos Outros Panim El Panim Estou Falando Com Ele Panim El Panim Quer Dizer Tem Um Nível Que Ele Consegue Entender Muito Mais Vocês Não Podem Comparar Ele Com Outros Profetas Se Deixou A Mulher Dele Por Causa Que Eu Falei Para Ele Você Não Pode Se Comparar Com Moshe Raben Isso Nosso Ponto Muitas Vezes Temos Uma Tendência De Ir Lá Muita Gente Quer Milagres Gente Quer Pessoas Que Fazem Milagres A Hashem Está Dentro Da Gente Pode Se Conectar Através De Tefilah Pode Se Conectar Através De Mitzvot Não Precisa De Milagres O Judaismo Não Está Baseado Sobre Milagres Está Baseado Sobre Mitzvot Torah Mitzvot E Emunah Quando Alguien Tem Isso E Sente Que Hashem Está Perto Dele Ele Não Precisa Mesmo De Milagres Shabbat Shalom